A Prefeitura de Santos convocou aliados para combater o descarte legal de lixo. A partir de agora, esses homens e mulheres vão ter mais um desafio. Identificar pessoas que fazem o descarte regular de resíduos e entulhos na cidade. As câmeras do sistema de monitoramento da Prefeitura vão ajudar a fiscalizar pelo menos 200 pontos. Com o apoio das imagens em tempo real, a guarda vai poder fazer o deslocamento mais rápido. Esse trabalho foi mapeado em 27 bairros, incluindo os morros. Onde qualquer denúncia de munícipe, onde vem se deparar com o descarte de lixo inadequado, o telefone 153, o CECAD, o SIM, será comunicado. Onde o SIM irá deslocar uma viatura da guarda espalha para o local. Quantos flagrantes já foram feitos desde dezembro do ano passado? Mais de 50 flagrantes. E as multas? De 150 a mil reais.